A última vez que eu comprei uma skin no CS para a minha coleção foi em outubro de 2022, ou seja, há mais de 6 meses. E desde então eu não comprei mais nada, pois já estava 100% satisfeito com o meu inventário. Não é à toa que em abril do ano passado eu vendi mais de meio milhão de reais em skins pro Anomaly. Saiu até matéria sobre isso na Globo.com. E na época, rapaziada, eu vendi porque eu não via mais sentido em ter 8 luvas diferentes, 20 facas, 5 AKs, 5 Alpes. Não, eu preferi ter poucos itens, mas itens muito especiais. Porém, agora com o lançamento do CS2 e a forma com que algumas skins estão muito mais bonitas no jogo, e também juntando o fato de meu aniversário estar próximo, eu decidi que voltarei a investir nesse meio, e nesse vídeo eu vou mostrar as skins que eu pretendo me dar de aniversário. E vou explicar também o porquê de eu querer cada uma delas. O CS2 chegou e agora as skins estão muito mais bonitas. E se vocês têm o sonho de ter uma faca no novo Counter-Strike, escutem o que eu tenho pra falar. Keydrop.com é o site de abertura de caixas comprovadamente justo mais utilizado no mundo. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG na hora do depósito, além de 10% bônus e 50 cents para abrir uma caixa gratuitamente, preenchendo o formulário que está na descrição, você concorre a 15 facas insanas que serão enviadas para 15 pessoas diferentes, além de uma AWP fade, a skin de Alpe que no CS2 se tornou uma das mais bonitas do jogo. Keydrop.com segue a cauda do cachorro. Tá precisando de um novo computador? Ou então dar um upgrade em algumas peças? A melhor, mais rápida e segura decisão é a Estúdio PC. Acessando o link da descrição, conheça 4 diferentes máquinas de ótimo custo-benefício que foram pensadas para que você tenha o melhor desempenho possível no CS2, mas também em qualquer outro jogo. Estúdio PC.com.br, as melhores marcas, garantias, além de um atendimento personalizado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cartoon 337. Vamos lá, direto ao ponto. Hoje no meu inventário eu tenho 5 facas, 1 luva, 2 AWPs, 1 M4A4, 1 AK, 1 Glock, 1 USP e só. Agora no CS2 eu pretendo pegar mais uma luva, duas facas, mais uma AWP, uma M4S que eu não tenho e algumas skins picadinhas também como 1, P9. Alguns de vocês irão comentar, pô dog, você não vai pegar uma Desert Eagle porque você está sem nenhuma. Eu vou rapaziada, mas assim, eu não sei qual ainda, então eu nem irei falar sobre nesse vídeo. Começando aqui pelas facas que eu pretendo comprar, eu quero e muito uma Butterfly Fade Factory New, porém, não uma Butterfly Fade qualquer. Eu quero uma Butterfly Fade com uma porcentagem de fade muito alta, 99% ou quem sabe 100% de fade. Pra quem não sabe, nas Butterflies, quanto maior a porcentagem de fade, mais rosa tem a skin. Uma Butterfly Fade com baixa porcentagem de fade, ela é muito mais amarela do que rosa e nem tem ponta roxa. Então eu quero uma Butterfly Fade 100% e eu sei que essa faca, nessas condições, irá pesar no meu bolso. Primeiro que eu já vou ter que pagar um pouco a mais por conta do pattern especial. Segundo, que é a Butterfly Fade, ela, ok, sempre foi uma faca cara, porém, depois do lançamento do CS2, ela ficou mais cara ainda, hoje a mais baratinha, custa em torno de 3.700 dólares e eu não espero gastar menos de 5 mil dólares na minha, que terá float bom e porcentagem de fade alta. Aproveitando que estamos falando de skin fade, antes de eu falar da outra faca que eu quero comprar, vamos falar um pouco sobre outras skins fade que eu também quero comprar agora no CS2. No caso, Alpi e Umpi. Quando eu digo que a skin fade ficou muito mais bonita no CSGO, eu não estou falando apenas para as facas. Eu mesmo tenho uma Glock Fade, ela tá sensacional no CS2 e eu vi que a Umpi, mano, tá a mesma fita. E eu gosto de jogar de Umpi, então vou pegar a Umpi Fade. Uma Factory New tá custando cerca de 700 dólares. Sobre a Umpi Fade, eu já falei muito aqui no canal, no CSGO ela não tava tão legal assim, porém, no CS2, a skin se adaptou ao novo modelo de Alpi do jogo, tá sensacional, mano. Então eu quero uma com o porcentagem de fade alta. E aí é engraçado, porque no caso da Alpi, porcentagem de fade alta deixa ela mais amarela e menos roxa. Engraçado, né? Na Alpi fade Factory New, eu vou pagar cerca de 1.700 dólares. A única luva que eu tenho hoje no CSGO é uma Pandora Factory New, a luva mais cara do mundo. Uma dessa vale em torno de 50 mil dólares e, de verdade, eu sou apaixonado por essa luva, porém, cara, eu tô com a impressão que no CS2 ela não tá tão bonita assim. O jogo não agregou muito a ela, diferente da Vice. Isso porque, embora as duas sejam Sport Gloves, a Vice, ela tem uma textura mais interessante. Ela simula um couro, enquanto a Pandora simula um tecido perfurado. Pensando nisso, eu acho, lembrando que não é uma dica de investimento, mas eu acho que a Vice pode valorizar com o tempo após o lançamento da versão final do CS2 e eu quero uma, mano. Só que eu vou pagar mais caro, porque eu quero uma Factory New com pattern bom ou então uma Minimoware com pattern bom. Eu quero ela, mano, limpíssima. A Vice Factory New mais barata já custa 25 mil dólares. Com pattern bom, sem nenhum desgaste, vou pagar mais de 30k, mano. Comprarei também uma MP9 Wild Lily. Isso porque, na minha opinião, essa skin tá aí entre as três mais bonitas do CSGO. Ela é muito louca. Já tive essa skin, acabei me desfazendo, porém, tava com saudade. Antes do CS2 lançar, eu já tava querendo uma. E assim, pegando com float bom, eu vou pagar cerca de 2 mil dólares em uma Factory New. Meu Deus! Estou sem skin de M4-1S e já decidi a skin que eu quero. Quero a Blue Phosphor Factory New, né? A M4-1S que agora, no CS2, tá sendo chamada de M4-1S Safira. E, mano, qual que é a fita? É uma skin de mais ou menos aí 700 dólares. Porém, a que eu quero é uma em específico, que existe apenas uma no mundo. Essa daqui, com 4 adesivos Chrome Foil. Por que eu quero essa skin? Primeiro, eu amo esse adesivo. Eu acho que ele se destaca muito nessa skin. Meu Deus! Vocês viram aquele brilho ali? Gente, eu acho que ele comba muito bem com o SM-4-1S. Ele se destaca muito e também não acaba roubando a cena. Fora que, hoje, a minha skin de USP é essa planta arquitetônica, também com 4 adesivos Crown. Essa USP aqui, eu guardo comigo porque ela foi um presente do HK, o antigo maior colecionador brasileiro de skins. E é uma skin super especial. O float dela é 0.0004. E não vendia só USP por nada, até por ter sido um presente. Fora que eu curto muito ela. E essa M4-1S Fósforo Azul viria como uma mãe, né? E já que USP e M4-1S, as duas são apenas para CT, combaria muito bem, tá ligado? Deve ficar sensacional. Quero essa, só que tá muito cara, 5 mil dólares. Preciso negociar. Porém, o dono da skin até me bloqueou já. Só comprando. O cara não tá ofendido de negociar, não. Por último, a skin que eu mais desejo. E também a mais cara. Rapaziada, eu quero e já estou negociando essa M9 Oceano. Que, pra quem não tá ligado, é a melhor M9 Blue Jam que existe. Pattern 601. Existem apenas 12 no mundo. Essa é uma Field Tested com flow de 0.35. E pertence ao Giford EW. Que, pra quem não sabe, também foi, por um tempo, o maior condicionador de skins do Brasil. Inclusive, uma curiosidade. A minha AK, que é a Blue Jam com o melhor pattern, ela foi do Gui, que vendeu para o HK, que vendeu pra mim. O valor da M9 é de 35 a 40 mil dólares. Não é um valor exato. Estamos negociando ainda. Por ser uma skin muito rara. Ela não é comercializada com frequência. Ou seja, não é um valor fixo, tabelado. Não que as outras skins tenham valor tabelado. Mas é totalmente indiferente. Uma skin que, todos os dias, várias são vendidas e várias são compradas. Pra uma que, pô, quase nunca acontece um negócio, né? Quem tem, normalmente, não quer vender. Enfim. É metade do valor da minha AK, que vale 65 mil dólares. Enfim, são essas skins que eu desejo. Comentem aí o que vocês acham delas. Embora sejam para o meu inventário e eu que irei comprar, eu quero ser a opinião de vocês. E comentem aí também que sonho que você tem de skin do CS2. Vai que... O papai Rian realiza o sonho de alguém. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Eu e o Rian vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Pachouro 1337. Até o próximo vídeo no canal Pachouro 1337.